Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que perdoa Eu canto a Ele da bondade de Cristo Tu és fiel, Jesus, tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que perdoa De Deus uniu o homem não se capou